Música Tem uma canção pra dizer bem, dança pra valer, ó menina Brinca comigo na dança, então vou ser criança e poder brincar Quer dançar então vem, que eu vou te mostrar Um dos três é assim, vem perto de mim, vamos começar Vem dançar meu biju, biju, alegria no alambar Nesse ano que vem também vou querer te levar Nesse sonho tão bom, 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 pra sorrir pra te ver cantar Brinca comigo na dança do lalalalala Vem, 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 vem Uma canção pra te ver, vem dançar pra valer, ó menina Vem cá comigo na dança, então vou ser criança e poder brincar Quer dançar? Então vem, que eu vou te mostrar Um dos três e assim, vem perto de mim, vamos começar Vem dançar meu biju, biju, alegria no ar Lamba, nesse ano que vem